Quais as consequências sociais e sanitárias de um acidente nuclear? Esse foi o tema dos debates na manhã desta quarta-feira. O pesquisador Alberto Pena Vega, do Centro Edgar Morin, na França, apresentou os resultados de um trabalho realizado com crianças e adolescentes em Tchernobyl, na Ucrânia. O acidente de Tchernobyl, em 1986, quando a região ainda fazia parte da antiga União Soviética, é considerado o pior já registrado até hoje. Qual é a lembrança que você tem de Tchernobyl? E esse menino que está aí, que tem sete anos, esse menino falava muito de uma nuvem preta, uma nuvem preta que veio e que deixou tudo, tudo, tudo preto, perto da cidade onde ele morava. E ele fez o quê? Ele fez um desenho de uma casa, pintou preta, o árvore que está do lado está preto, e colocou como um jardim e no meio do jardim você tem uma flor ou uma planta vermelha. E o vermelho pode ser fogo, pode ser fogo, pode ser também, vermelho pode ser também a representação do perigo que ele se faz em seu subconsciente. Precisa também construir, co-construir com as pessoas. Precisa de você criar, inventar, inovar, coisas que as autoridades não conseguem porque não têm a visão do que é uma outra forma de poder explicar e poder criar o que eu chamo verdadeiramente de tomar consciência de um desastre, como foi o desastre de Tchernobyl. A pesquisadora Emiko Okuno, do Departamento de Física Nuclear da Universidade de São Paulo, relembrou o acidente com a cápsula de Césio em Goiânia. Em setembro de 1987, uma cápsula de Césio-137, utilizada em equipamentos hospitalares, foi encontrada por catadores de lixo e acabou contaminando centenas de pessoas que não tinham a menor ideia do que se tratava. O acidente que aconteceu em Goiânia, que foi uma coisa terrível e o rejeito que gerou, é somente uma pastilha do tamanho de Alca-Célsea. Este catador de papel, logo depois de levar o pedaço da fonte, eles começam a desmantelar e chegam próximo à fonte de Césio. Aí, no dia seguinte, ele encontra o outro catador de papel e diz eu estou sentindo mal, eu estou com ânsia de vômito e eu acho que é porque eu comi manga e misturei com leite. Aí o outro diz, eu também estou mal e eu não comi nada disso. E assim começa a história deles e eles continuam passando mal e aí eles acabam indo para o hospital. Então...